Então quer dizer que gorgonoide é um invejoso e morre de inveja da Ironberg e que eu tenho uma academia no interior fuleira do tamanho de uma sala é isso aí galera é isso aí que é o gorgonoide então fiquei sabendo recebi um um Ah eu ia fazer uma coisa não deixa foda-se então meu seguidor mandou para mim né pô gorgono mandar para você lá uma indireta no uma hora e vinte do MonsterCast lá com o Baza e a Juju Salimene então vamos ver aqui do que que se trata eu já vi um pedacinho aqui para entender o que que é por isso que eu consegui escrever esse título aqui mas vamos ver aqui aqui porque eu acho que o pessoal não assistiu meu vídeo tá bom então já deixa seu like se inscreve no canal se você tiver assistindo pelo pela tela do computador ou pela televisão aponte o celular para esse QR code aqui ou então vai no link da descrição tá lembrando que a Galenica Farma tem uma linha especial que a linha Pro tá para melhorar seu desempenho cara você que usa as paradinhas tem lá protetor hepático você tem lá inibidor de apetite que realmente funciona controlador de glicemia tem enzima digestiva aquele complexo lá com os probióticos as enzimas tudo já entendeu e termogênico foda que a termopro ultra cara tem o embina lá separado tem tudo certinho que tem em farmácia de manipulação beleza então já deixa seu like se inscreve no canal e bora ver aqui o que que aqui estão falando o gorgonoide será que foi uma indireta mesmo estou vendo coisas que quem me mandou isso foi um seguidor então vamos ver então aqui vai tá cheio de loja aí você vai ter clínica salão de cabeleireiro masculino feminino é farmácia de manipulação enfim várias outras coisas também e tem o o acesso direto ali para a academia a região toda né vai vai participar não vai ser só Alphaville né não dá para o cara pegar castelo ali a galera que vai vir do interior cara eu conheço gente que agora não mas eu conheci a gente que há uns 10 anos atrás que morava em Sorocaba e entrei na Alphaville Exato que nem em Sorocaba na época não tinha e eu vi muita gente postando do que o Betão falou de valores de investimento é pessoal pelo amor de Deus tanto que o Betão fez até uns stories aí depois eu não vi esses stories tá mas me falaram no dia tava ocupado eu não vi os stories do Betão falando que o Betão tava mandando em direto para mim mas eu não vi esses stories então eu não sei o que ele falou mas é aquilo que eu falei se o Betão mandou em direto para mim ele não assistiu meu vídeo eu tenho certeza porque eu só fiz uma um título chamativo mas 90% do vídeo eu estou elogiando Ironberg e o empreendedorismo né e tal essas cifras na verdade mas vamos deixar ele falar aqui para vocês entenderem meu ponto pois ele brincando de dos de Celta de Celta e Rolls Royce que os dois é carro mas Celta e Rolls Royce eu mesmo falei isso cara quando eu tava lendo os comentários né do pessoal seguidor ah que academia vai ser cara e não sei o que e tal mano é isso mesmo é lógico que é diferente tá ligado é os caras vai ter uma esteira lá igual eu falei de 200 mil reais tendo que ter uma esteira top da da Matrix por exemplo que já é uns 20 mil então eu falei eu não consigo visualizar porque que tem uma esteira de 200 mil reais eu não consigo entender o que que uma esteira de 200 mil reais faz tá mas isso é a minha realidade eu não falei criticando entendeu igual por exemplo é o cara pode ter uma Ferrari é óbvio que eu gostaria de ter uma Ferrari entendeu talvez um dia eu tenho uma Ferrari porque eu sempre gostei de carro esportivo mas é quando você tá avaliando uma coisa prática você tá realmente né um Palio e um Rolls Royce um Palio uma Ferrari vai levar você é perigoso o Fit Uno levar você em lugares que a Ferrari não leva inclusive mas é lógico que é diferente tanto é que meu vídeo hora nenhuma eu não critiquei é os valores e tal da Ironberg pelo contrário quando eu tava olhando os comentários o pessoal lá enchendo o saco falando ah vai ser caro demais eu não sei o que e tal eu tava falando assim gente tem público para todo jeito tem um e aí que custa 600 reais que eu sei que tem a mesma coisa que tem no e da Grofa mas o cara quer comprar o e de 600 reais a gente que tem dinheiro gente entendeu é no não 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 adianta você querer falar essa régua tipo vai ser caro foda-se lá vai ser num bairro de pessoas com mais condição financeira e tá tudo certo só é 40 milhões é tudo a gente tá colocando desde da da obra não é da clínica tem tem máquina na clínica ali que só uma máquina é um milhão uma máquina então é investimento total entendeu é um investimento total ah não mas esse dinheiro não volta porteira fechada tá bom e outro não falei que o dinheiro não volta também não tá igual eu vou pegar aqui a parte que é para mim porque igual falei e as pessoas estão falando isso aqui como se eu tivesse falado é porque não assisti o meu vídeo porque eu falei galera eu sei que uma das grandes receitas da Ironberg por exemplo é diária é cem reais cara aí tipo assim é turismo marombístico várias pessoas saem aqui da minha cidade vai lá em São Paulo faz questão de treinar na Ironberg paga cem reais rindo esse é muita gente mesmo o caso de toda essa imagem foi construída aí lá desde a época lá do Renato Cariani de CT privado ser Ironberg e as estrelas da Maromba né Ramon Dino Rafael Brandão é todos os influencers maromba treinavam na Ironberg né quando era CT fechado quando abriu então tipo assim era a expectativa ainda é né expectativa das pessoas encontrar os famosos lá dentro pô a Kef era treina na Ironberg entendeu então assim furou a bolha muito tempo direto tem cocielo lá esses youtubers tudo lá cara os cara famosão entendeu então assim é além da mensalidade não ser barata né tô falando assim comparado com academia low cost né mas uma receita gigantesca da Ironberg é roupa essas paradas mano vende pra caralho é muita grana mesmo as roupas da Ironberg eu acho que eram não sei se ainda são né eram feitas pela MIT então assim você vai comprar uma camisa lá assim pra você levar de recordação é cem reais no mínimo cara uma camisa entendeu então assim tem uma margem boa nas paradas tudo é gera lucro E aí a gente entrou só ela economiza aqui a gasolina e vai jogar as milha fora que a galera fala olha para academia e olha só mensalidade né é tem mais coisa que agrega eu colocar só de avulso 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 é uma das coisas avulso que cada Iron aí faz avulso é que eu falei a diária né porra é mesmo se eu vou falar o valor aqui eu vou falar que eu sou mentiroso então beleza não eu sei que é alto entendeu por isso que eu tô falando é eu não entendi é o ser realmente tava falando sobre mim por mim por causa de porque o que acontece vou mostrar pra vocês aqui vou até dar pausa aqui pode ser que a pessoa assistiu só esse corte aqui pô esse aqui é um corte de vídeo tem menos de um minuto aí se a pessoa vê esse corte que pode ser que a pessoa entenda que eu tô desmerecendo Ironberg mas foi isso não vem aqui que eu nem lembro que eu falei aqui é quem fez esse corte que foi meu editor mas vamos lá nova Ironberg Alphaville maior da América Latina terão 13 mil metros quadrados de academia mano isso é muito grande um campo de futebol acho que tem uns 9 mil metros quadrados maior que um campo de futebol terá um investimento de aproximadamente 40 milhões de reais reais para trazer a melhor estrutura já vista no segmento parece que ser uma academia mais voltado para o público um grana mesmo né tá vendo que eu tô falando eu não tô desmerecendo hora nenhuma aqui não é para nós meros mortais a nova Ironberg Alphaville maior da América Latina terão 13 mil metros quadrados de academia mano isso é muito grande um campo de futebol acho que tem uns 9 mil metros quadrados quadrados maior que um campo de futebol será um investimento de aproximadamente 40 milhões de reais para trazer a melhor estrutura já vista no segmento parece que ser uma academia mais voltado para o público um grana mesmo né não é para nós meros mortais a nova foi só isso mesmo eu até fiquei esperando para ver se eu tinha falado alguma coisa aqui a mais eu falei mais coisa ah falei desse aqui ó vamos lá mano vamos lá essa aqui que eu falei de que dá para abrir 40 academia 40 milhões com 40 milhões de reais eu abro 40 academias melhores do que as que eu tenho hoje porque a minha eu tô falando aqui a realidade tá eu não tô desmerecendo não né mano presta atenção academia hoje para abrir uma igual eu acho eu calculo que custa 600 700 mil reais vamos por que eu vou fazer melhor entendeu colocar caisteiras melhores é aquarelo de cardio melhor sabe dá uma melhor dá uma infraestrutura uma reforma no vestiário alguma coisa assim então um milhão de reais mano faz uma academia top para bairro entendeu trabalho trabalho eu não chega a ser bater de frente com Smart Fit essas redes maiores porque eles têm muito cardio né gente então assim ela chega compra 20 esteira da Matrix só e já 400 mil reais no mínimo tá eles devem comprar um preço mais barato não deve dar mais ou menos aí que os caras compra muita quantidade então mano eu eu sinceramente eu não consigo visualizar como que uma academia chega a 40 milhões de reais mano tá vendo eu tô aqui sendo sincero porque eu tô trabalhando aqui com a minha realidade em momento nenhum cara eu gostaria que vocês falassem aqui nos comentários é se em algum momento aqui ficou parecendo que eu tô desmerecendo a Ironberg eu falando que é lavagem de dinheiro ou falando que é nossa esse é esse número tá exagerado que é mentira eu não falei isso hora nenhuma eu só falei que é um negócio astronômico que eu não consigo nem imaginar porque tá fora da minha realidade é só isso uma hora nenhuma eu desmereci a Ironberg mano nunca falei mal da Ironberg pelo contrário eu sempre elogiei falei bem então eu não realmente não entendi mas vamos lá olha só agora cara é sem pila para você treinar lá na na Iron sem choro nem velho o Glauber vai lá tem que pagar tentamos dar uma cartelada lá com o Glauber lá o Glauber falou a Glauber pode que a gente tem que dar uma carteiradinha aquela aquela loja de suplemento da frente com as roupas e com a marmita se eu falar quanto fatura aqui o povo vai falar que sou mentiroso também só que eu vi eu vi eu vi tudo e não é só só isso entendeu então a gente tá falando aí de um de um payback sendo pessimista em dois anos tá louco dois anos 40 é bom tá 40 aí eu fiz cálculo que rendimento te dá 5% ao mês que é o que vai dar 5% ao mês que rendimento que dá isso não acha hein entendeu tem que acertar em vídeo lá no começo porra entendeu entendeu tem tem Ironberg aí do 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 Betão que teve um payback em um ano e meio velho absurdo entendeu então não é que a academia então beleza a moça mas a mensalidade é muito barata não 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 fecha as contas então tá bom não fecha as contas é academia do do interior que fecha o tamanho de uma sala também é isso é melhor nós aí mano academia do interior tamanho de uma sala obviamente né comparado com Ironberg a minha academia minúscula mas eu nunca quis comparar a minha academia com Ironberg eu não sou tão prepotente assim para querer comparar a minha academia com uma Ironberg mas porém entretanto todavia é e você colocar um investimento de 40 milhões ela teria que dar para dar 5% ao mês 2 milhões né é isso mesmo é 0,05 vezes 40 é teria que dar 2 milhões de lucro por mês o que eu não duvido que dê tá para ela dar esses 2 milhões de lucro ela teria que faturar uns 4 milhões né que aí seria eu acho que o custo né chega próximo disso tanto é cara que eu tenho tanta noção do que eu tô falando apesar de eu chutar bastante se você pegar o meu vídeo né teve um seguidor meu que me mandou aqui ó se eu não me engano esse aqui que vai ser o imóvel lá você voltar lá e ver o meu vídeo eu falei que eu chutava que o aluguel lá chutar eu tava chutando tirando a minha cabeça o aluguel era 200 mil por mês olha qual que é o valor do aluguel 220 mil reais por mês só de aluguel entendeu imagina energia elétrica de um lugar desse mano deve dar uns 100 mil reais de energia elétrica só de acondicionado mano enfim é só querendo dizer que isso entendeu e o que eu falei ali é verdade com 40 milhões eu consigo abrir 40 academias tá e o preço e o que ele falou aqui de payback né que o que que é payback é o valor que você teria vamos por que eles invistam 1 milhão do bolso deles tô dando um exemplo aqui aí a cota que eles comprou é de 1 milhão ou seja mais ou menos em dois anos eles vão ter esse 1 milhão de volta no bolso entendeu aí a partir daí é só só alegria digamos assim e esse valor tá próximo da realidade só que o valor que eu calculei para academia minha é mais ou menos assim gente só para vocês terem noção tá agora eu não tô falando de ironberg porque igual falei você quer outra realidade o vídeo que eu fiz foi um vídeo de deslumbrado ou seja eu tava tipo assim mó doideira quando será como é que dá dinheiro e tal então assim tava viajando na maonese mas em momento nenhum eu quis desmerecer né o betão ironberg tanto é que se você assistir o vídeo até o final no final do vídeo eu fiz um convite né o betão para a gente conversar para eu fazer uma entrevista mesmo assim para ele contar para o pessoal como é que funciona e tal tipo assim de curiosidade é claro que ele não vai querer abrir as coisas tudo porque é negócio né business mas as coisas que podem ser públicas né eu gostaria de saber eu acho que pública também gostaria de saber questão de curiosidade mesmo porque dá grana assim gente tá eu e eu não quem me conhece sabe eu cara eu sou doce das pessoas que mais gosta do capitalismo que acho que quanto mais os caras ganhar melhor porque quanto mais você tá ganhando se você não tá fazendo nada de legal é senão que está prestando um bom serviço e tem pessoas querendo dispostas a pagar aquilo que você tá oferecendo entendeu então é eu vejo esses caras né o betão a dona da max os donos da growth o próprio cariani sabe eu vejo esses pessoal como inspiração a partir do momento que eles não estão fazendo nada ilícito né então eu vejo eles eu vejo eles como algo bom eu não sou uma pessoa que critica empresário eu não tem porque eu criticar é uma rede de academias igual a ironberg que é é tipo assim padrão padrão prêmio né do mundo todo mas a conta que eu tava falando que eu fiz é o seguinte é para abrir uma academia eu tava fazendo a conta que hoje de novo tá é um 600 a 700 mil reais mesmo mas eu tô falando de academia realmente interior e academia cara de no máximo 500 metros quadrados tá e uma academia com investimento desse você vai ter aí em torno de 500 a 600 alunos e considerando que a mensalidade vai ser 115 mas tem as promoções e tal então é cara conta é simples tem 600 alunos entra 60 mil reais no caixa entendeu e desse 60 mil reais que entra no caixa uns 30 mil é custo mas eu tô falando de interior nesses 30 mil tem funcionário tem aluguel tem imposto tá então quer dizer que sobra 30 mil de lucro não você não pode dividir desse jeito tá porque senão as pessoas que administram é não tão tirando a parte delas né então você tem uma parte também que você é gasta com isso aí tá então é vamos supor que desse 60 mil ainda tira 10 mil e aí então 60 mil sobra realmente 20 mil para dividir para quem colocou dinheiro então seria aqui ó a minha conta e não é só uma aproximação tá mas a minha conta seria basicamente assim então é 20 mil dividido por 600 seria um retorno aí de 3,3 por cento ao mês ele tá falando aqui de 5 por cento então realmente a ironberg é melhor no caso aqui se der tudo certo né 5 por cento ao mês é muita coisa então eu não vou fazer uma conta aqui eu vou fazer uma conta aqui para o calculador normal mas eu vou colocar aqui mais um vezes mais um vírgula zero três coloquei mais não é vezes por 1 vírgula zero três vezes um vírgula zero três ou seja no mês dois ou seja a gente comecei hoje em fevereiro vai ter um vírgula zero três então seja março então três né então aqui ó três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze então vai dar aí ó 43 por cento em um ano ou seja se você investir um setecentos mil em um ano você já retornou aí é quarenta e quarenta e três por cento mas vamos continuar até dois anos ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze ah lá em dois anos já deu payback entendeu só que você tem que lembrar quando você faz essas contas aí pessoal isso que eu critico um pouco lá de primo rico e tal quando esse pessoal fala de finanças você tem que levar em consideração e sabe desse dinheiro que eu falei que você vai dividir mesmo esses vinte mil reais então nesses vinte mil reais eu já tirei a parte que fica na academia para reinvestir ah vai comprar uma esteira nova vai comprar uma máquina nova vai fazer uma reforma no banheiro e tal no ano alguma coisa assim então a academia se ela tá saudável ela tá captando novos alunos e tal ela também vai valorizando então além do dinheiro que você tira por mês o empreendimento se valoriza que que eu tô querendo dizer essa academia que custou setecentos e seiscentos mil reais hoje seiscentos e setecentos mil reais hoje daqui dois anos ela vai tá valendo mais de um milhão se ela tiver saudável equipamento todo em dia manutenção o prédio bonitinho sempre pinta você tá sempre novinha as janelas limpinha sabe aluno entendeu então além do dinheiro que você tira e enfia no bolso você também tem a valorização do seu comércio né desde que ele seja saudável tá bom então é eu tô fazendo esse vídeo aqui só para esclarecer que eu não não eu sei minha academia é de bairro e é do interior e essas são as contas que eu tô fazendo aqui para vocês entenderem tá é igual hoje se eu pegar aqui no sistema que hoje eu consigo abrir no celular aqui é tá aqui ó tomando todas as academias é em janeiro não vai dar para vocês verem não em janeiro aqui ó a gente tava com quinhentos e oitenta e cinco alunos menos o cross então devia ter uns setecentos alunos tá a gente devia ter uns setecentos a oitocentos alunos aí hoje a gente tem mil e quarenta e quatro então de janeiro para cá ó vamos lá ó fazer a conta aqui jogando para menos né mil e quarenta e quatro dividido por oitocentos a gente cresceu trinta por cento esse ano e olha que tá no inverno então assim o pessoal às vezes fica vendo eu fazendo ah investiu na academia não dá retorno gente eu não sou burro do mesmo jeito que o Betão não é burro entendeu é só que eu não estou nesse nível eu tenho humildade para saber pessoal humildade não é você ser bobo tá humildade é você saber se reconhecer onde você está e ser realista isso é ser humilde entendeu eu não estou nem próximo desses investimentos então quando eu faço um vídeo desse eu tô fazendo com admiração entendeu então eles estão em outro patamar a minha ideia eu já falei no meu vídeo lá no meu vlog lá que eu mostrei as academias e tal a minha ideia cara é ir crescendo nas academias de bairro ou seja eu não quero bater de frente com essas academias grandes porque primeiro eu nem tenho condição para isso eu quero ir para uma cidade que tem um bairro muito populoso que não é tão próximo assim do centro mas que é carente de academia esse é meu negócio entendeu e igual eu falei mostrando aqui ó meus números né que são reais tipo assim vou fazer auditoria aqui não que eu tô falando aqui você não acredita meu problema é seu tá você que tá assistindo tô falando de seguidor tá então é só você pegar ué então com 700, 700 mil reais eu deu mais ou menos aí uns 3% de retorno entendeu e se eu tivesse 40 milhões então vamos lá se eu tivesse 40 milhões 40 milhões vezes 0,333 daria aí 1,3 milhão de reais por mês de lucro entendeu de retorno mas é isso tá deixa seu like se inscreve no canal espero que agora tenha esclarecido se tinha ficado alguma dúvida não tenho nada contra o Betão nada contra o Baza contra Juju pessoal do monstro todo mundo sabe eu gosto pra caralho de todo mundo que tá aí mas eu acho que isso foi um mal entendido porque o meu vídeo foi longo e talvez a pessoa não assistia ele inteiro tá bom sucesso aí pro Betão meu convite continua aberto como entusiasta eu gostaria de saber várias coisas não é entrevista pra colocar ninguém na parede nem nada não vídeo recomendado pra você aparecendo aqui ó QR Code link dos patrocinadores e redes sociais aqui na descrição e no comentário fixado é nóis tamo junto e até o próximo vídeo tá bom